Na terceira semana do 26º curso nacional de formação inicial da Enamate, os 19 juízes do trabalho recém-postados participaram de palestras e laboratórios. Devido à pandemia do coronavírus, pela primeira vez os encontros foram realizados de maneira remota. A juíza do trabalho, Vanda Ramos, do TRT da 18ª região, fez um exercício de barganha em que apresentou modelos de conciliação e destacou que a atuação do juiz do trabalho tem papel fundamental na mediação entre as partes. Começar a desenvolver aptidões para resolver conflitos por acordo significa empoderar as pessoas para que elas próprias tomem pé da sua autorresponsabilidade no diálogo necessário dentro dos seus empregos, sem necessariamente trazer tudo para a justiça do trabalho, sem necessariamente judicializar toda e qualquer demanda. Ou quando existir um conflito, poder resolver isso de forma consensual. Também foram realizados laboratórios com oficinas de instrução processual e decisão judicial e palestras sobre sentença trabalhista, decisões em fase de execução, desconsideração da personalidade jurídica, recuperação judicial e execução trabalhista. A desembargadora Tereza Asta, do TRT da 15ª região, falou sobre a importância da coleta dos diferentes tipos de prova no processo do trabalho. Além da prova documental, destacou a necessidade de o juiz ouvir as partes e orientar os peritos de maneira objetiva, tendo em vista os desafios impostos pela pandemia do coronavírus. A minha reflexão em relação aos novos colegas é no sentido de o juiz também oferecer quesitos. Por que isso? Porque existe uma peculiaridade no momento que nós estamos vivendo, uma maior complexidade das questões relacionadas ao Covid. E é muito importante que o juiz leia o processo, examine o processo e ele, juiz, ofereça quesitos. Dizendo para o perito, perito, eu, juiz, preciso que você elucide as seguintes questões para mim. A semana terminou com a palestra do juiz do trabalho Rodrigo Dias da Fonseca. O magistrado falou sobre as alterações feitas pela reforma trabalhista do artigo 2º da CLT, que redefiniu o modelo de grupo econômico. Até então, para caracterizar grupo econômico, era necessário haver uma empresa líder. A nova teoria impõe que haja uma descentralização de atribuições entre as empresas que atuam de maneira conjunta. Havia ligação entre as empresas integrantes de um certo grupo, havia uma interdependência de atuação entre elas. Todavia, como não se identificava uma empresa líder e como a legislação exigia essa empresa líder, o grupo econômico para fins trabalhistas não era reconhecido e, portanto, não era igualmente reconhecida a responsabilidade de todas as empresas integrantes desse grupo. De forma que um reclamante, um trabalhador que houvesse vencido, que houvesse tido reconhecidos alguns direitos trabalhistas em uma ação, teria necessariamente de promover a execução exclusivamente em desfavor daquela empresa específica para a qual ele teria trabalhado, não podendo atingir outras empresas integrantes do grupo. Evidentemente que isso, em alguns casos, pelo menos, dificulta o efetivo recebimento do crédito trabalhista. De forma que essa alteração, nesse aspecto que eu estou enfocando, essa é uma alteração que prestigiou, deu mais efetividade à percepção do crédito trabalhista, que, ao fim e ao cabo, é motivo até da própria existência da justiça do trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.